O All Top Gin ainda vai ser vendido? Justo? Não sei. A gente talvez venda a marca, venda pra alguém, faça uma nova concepção, uma rodada de negócios. Então, pessoal, como é fácil, como é simples, mas é muito operacional. A gente tem que estar muito acostumado no lançamento operacional das coisas. Envolve anúncio, envolve design, envolve pessoas. Então, o seu poder de comunicação e relação tem que ser muito pujante todos os dias. Eu não toco só esse negócio, toco diversos outros. Então, fazer isso, pra mim, é muito fácil. Pra outras pessoas, é muito difícil. Essa é uma qualidade, um dom que eu não tinha, que eu fui aprendendo a fazer. Por isso que eu gosto de empreender em diversas áreas. Quando um não tá legal, a outra tá legal. Mas, principalmente, desenvolver coisas novas, mostrar que eu consigo inovar, consigo vender um produto que eu atualmente ou anteriormente não trabalhava. Essa multação faz o justo ser diferente. Na vida empresarial, eu sou assim. Trago resultado, busco resultado, esforço demais, arrisco demais. Pra fazer a diferença, você tem que pagar. Pagar o que, justo? Ou energia, ou dinheiro. Ou as duas coisas juntas, como eu gosto de fazer. E hoje posso fazer. A maturidade traz isso. Sua mudança de comportamento, quando você vai entrar no negócio, acreditando mais, sendo mais agressivo, envolvendo mais as pessoas, se comunicando mais. Esse é o Outop Gin. Espero que você tenha sido um beneficiado de conhecer um dia o nosso Gin. Ou, com certeza, vai ouvir por muito tempo falar no Outop Gin. Uma startup ou uma empresa de bebidas com 10 mil reais, que, vendendo 50 garrafas, conseguiu colocar aí muito dinheiro no bolso. E olha, vou te deixar um detalhe aqui. A gente deixava uma margem de 100 reais. Todo mundo achava essa garrafa, que essa garrafa era mais de 500 reais, mil reais. Por ter ouro 24 quilates. E, na realidade, pessoal, a gente vê que as pessoas têm uma dificuldade enorme de vender. Por quê? Porque eles achavam que era mais caro. Quando a gente colocava na mão dela e dizia, venda que você vai ficar com 250 reais a mais, a pessoa não conseguia vender. A pessoa, ah, não consegui vender. Então, há outras coisas que nós podemos falar em próximos vídeos, a respeito da experiência do Outop, que é as pessoas querem comprar mais caro, mas não querem vender mais caro. As pessoas têm resistência a vender mais caro, porque elas acham que estão comprando para elas. E, pelo pensamento medíocre que têm, elas não querem cobrar do cliente mais caro. Olha que interessante. Isso é um resumo rápido que você pode ter do Outop Jim. Isso é um MVP de um lançamento. É um MVP de a colocação de um negócio na mídia, de um negócio impulsionado por 10 mil reais. Quem consegue fazer isso hoje? Quem consegue tracionar uma bebida? Quem consegue fazer, quem consegue vender tão rapidamente em 30 dias uma bebida como essa? E, mais do que isso, o marketing que ficou, imagina o marketing que ficou do nome dos sócios, do meu nome, de ter desenvolvido essa bebida e que continuará por muitos anos, com certeza. Esse é o Outop Jim. Esse é mais um negócio do Justo Dantas.